Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Ideagri Coletor, que é o nosso módulo curral. O principal objetivo dele é facilitar os lançamentos no campo, tá? E você pode validar os dados lançados aqui depois, lá no Ideagri, beleza? Então, para a gente poder começar, vou explicar como funciona a dinâmica do programa. Nós temos aqui um banco de demonstração, certo? Então, para eu localizar os animais que eu já tinha no Ideagri, é só clicar aqui em buscar referências, tá? Então, eu vou clicar em buscar referências, vou colocar meus dados de acesso, que vai ser meu e-mail e senha, vou clicar em confirmar e eu vou receber os animais e os produtos no meu banco de dados do Ideagri. Então, depois de eu receber esses dados, eu posso ver aqui no menu de rebanho que eu vou ter todos os animais aqui já no Ideagri Coletor. Com os animais aqui no Ideagri Coletor, eu já posso vir e fazer alguns lançamentos. A gente tem aqui atualmente os lançamentos de peso corporal, tá? Controle leiteiro, diagnóstico e aplicação, certo? Então, eu vou lançar como exemplo aqui para vocês o peso corporal, tá? Vou clicar aqui, vou clicar lá embaixo em mais, ok? Então, aqui eu tenho a tela de pesagem corporal, eu posso colocar o animal que eu quero, tá? Nesse caso aqui vai ser o animal 1072, por exemplo, tá? Vou lançar o peso dele que vai ser 450, aqui de exemplo, tá? Nós temos aqui uma parte bem ilustrativa que te mostra aqui em relação ao peso que você acabou de lançar, tá? O nível dele, você pode configurar isso aqui também, certo? Qual que você quer que seja amarelo, verde, vermelho, né? Por exemplo. A gente pode lançar aqui uma observação da pesagem, um produto, a gente pode aplicar um produto nessa tela aqui mesmo, tá? Então, eu posso escolher meu produto aqui, por exemplo, ó, que vai ser esse daqui, dá um exemplo, clicar em aplicar, tá? E eu vou aplicar o produto no animal direto, tá ok? Depois de lançar meu peso corporal, que eu posso clicar em gravar lá embaixo, certinho, eu vou ter gravado meu peso aqui. Se eu voltar, eu vou conseguir ver o peso que eu lancei, tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui editar meu peso, eu clico nele, seleciono ele, né? Clico aqui embaixo e posso editar ele, ó. Posso complementar, né, informações, se for o caso. Então, eu posso alterar o lançamento depois de ter lançado ele já. Quando os lançamentos são bem simples de serem realizados, a gente tem também o controle leiteiro aqui, que eu posso pegar de exemplo, a gente tem aqui, tá? A tela de controle leiteiro, a gente tem ordem 1, 2, 3, né? A gente vai ter o total aqui também da pesagem, a observação, o score, o produto e assim por diante. Então, é bem simples de realizar o lançamento. Depois de realizar os lançamentos, de fato, o que eu posso fazer, tá? Eu posso clicar aqui, ó, em enviar dados, beleza? E eu vou estar enviando os dados para a nuvem para poder receber no IDEA de fato. Então, eu vou clicar aqui em enviar dados. Vou escolher quais dados eu vou enviar para a nuvem, tá? Nesse caso vai ser aqui a pesagem corporal que eu acabei de lançar, né? Vou colocar meus dados aqui embaixo e vou clicar em enviar dados depois. Depois de ter enviado os meus dados, eu posso vir aqui no IDEA e clicar em receber coletas, tá? Vou clicar de novo em receber coletas aqui em cima. Vou colocar meus dados mais uma vez. Dados recebidos com sucesso, não recebi minhas coletas já. Eu posso ver que aqui embaixo a gente tem a pesagem corporal que a gente acabou de lançar lá. Posso clicar duas vezes nela para a gente visualizar as informações. Depois de ter enviado para a casa as informações de ter recebido aqui, tá? A gente pode validar os dados. Então, pode ser que o animal tenha um número diferente ou então a data está errada, a pesagem está errada. Eu vou colocar mais alguma informação, né? De escolha corporal, por exemplo. Então, a gente pode modificar os lançamentos e validar esses dados depois. Se estiver tudo certinho, eu posso clicar lá embaixo em validar dados e eu vou ter recebido esses dados aqui para o IDEA, beleza? Então, como vocês puderam perceber, é um processo bem simples de ser realizado, tá? A parte bacana do coletor é que você pode deixar outra pessoa lançar, por exemplo, e depois validar os dados lançados por aqui. Então, isso traz ao mesmo tempo agilidade e confiança para o seu trabalho. Então, eu agradeço por sua atenção e caso tenha interesse, nossa equipe comercial estará à disposição. Forte abraço!